Faz mal a pior Vem que eu te ensino Como servir melhor Vem que eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito Segui sempre Eu não tenho qualquer visão Você fica em meu coração E eu aceito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Vem que era assim Você sabe dar em mim Quando tento me divertir Dos lugares que eu quero ir Você serve estar De algum jeito estar Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar desse jeito Qualquer jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Você sabe dar em mim Você sabe dar em mim Você sabe dar em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil